Você só liga pra ela e não liga pra mim Claro que eu ligo pra você, minha filha Você é o bebê da mamãe E ela aí que chocou Você é o bebê que foi a porquê pra mim E isso é só pra você Que você que tá cuidando dela É só você que tá cuidando dela Filha Pega o mamãzinho da sua irmãzinha pra mamãe, por favor Você pega pra mamãe Claro que eu ligo pra mamãe Por que, filha? Você só liga pra ela e não liga pra mim Claro que eu ligo pra você, minha filha Você é o bebê da mamãe E ela aí que chocou Você é o bebê que foi a porquê pra mim E é isso É que a porquê Que você que tá cuidando dela Eu te amo Você que tá cuidando dela Mas é porque... Não Caraca Isso é mil vezes pra você entender Ela é minha irmã Mas você não cuida de mim Nem Eu cuido de você sim, minha filha Mamãe ama você A mamãe ama as tuas E você não tá ligando pra mim porque eu sou grandinha Você é muito ciumenta A mamãe ama você A mamãe vai cuidar de você pra sempre Ué Cadê minha caneta? Você já tá com a caneta na boca, Sofia? Coloca tudo na boca Já até estragou a minha caneta O que você fez com a minha caneta? O que você fez com a minha caneta? Já até estragou a minha caneta Sofia Tira isso da boca, Sofia Mania de colocar tudo na boca Vai ficar doente A gente sabe que não coloca tudo na boca Eu não posso piscar os olhos Sofia Tira isso da boca, Sofia Meu Deus, vai pegar uma bactéria Vai pegar uma coisa, uma doença Sofia Sofia Para de comer o cabelo da boneca Isso aqui doente colocou na boca Sofia Pelo amor de Deus Sofia Para de botar as coisas na boca Tá com fome? Você tá com fome? Toma sua chupeta Meu Deus, bota tudo na boca Para de morder a chupeta Que nervoso Não, Sofia Sofia Tá na hora do banho Vem Sofia Já tô indo, mãe Já tô pegando a minha caneta Sofia Por que você tá demorando tanto? Cadê você, Sofia? Gente Cadê essa menina Que tava aqui agora mesmo? É só falar de banho que ela some Não é possível Ela não gosta de tomar banho Toda vez é isso, todo dia Sofia Olha ela Sofia, vamos tomar banho Vamos tomar banho, vamos tomar banho Ah Meu Deus, não gosta de tomar banho Não, não quer banho Mas eu quero nem pouco Mas você só pensa em brincar Você tem que tomar banho Vamos tomar banho Não Sofia, vamos tomar banho Sai daqui Não Vamos tomar banho, amor Vamos lá tomar banho Não gosta de banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho Vamos tomar banho Sofia Sabe o que você tá aparecendo? Peppa Pig Sabe o que você tá aparecendo? Eba 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 nada Vamos tomar banho Oi Oi bebê Que isso? Eu só ia falar com você Ai Que horror Ai Que menininha brava Que menininha brava Posso brincar com você? Quer que não Nossa que menina brava Mãe Deixa eu brincar com vocês Bebezinho Com meu cabelo Eu nem gostei em você Ai Que bebezinha brava Ai Que horror Ai Não quero nem mais brincar com você A garotinha brava Filha Olha aqui A amiga da mamãe mandou te dar Eu gostei Gostou? Gostei Que isso? Por que você fez isso? A uniu Menina mal educada Nunca mais eu falo pra ninguém Nada pra você Tchau 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 Tchau